Olá, meu nome é Thiago de Andrade Feliciano, eu sou estudante do curso de Tec na SPM, estou atualmente no quinto semestre no módulo de desenvolvimento de apps e web. O curso de Tec na SPM é um curso extremamente completo, ele atende basicamente todas as necessidades do mercado, que são não só um desenvolvedor, mas que saiba os outros aspectos do mercado, como por exemplo, gestão, marketing, direito, tudo isso. E tudo isso a gente tem aqui no curso. Além disso, o curso oferece uma infraestrutura absurda, é muito boa mesmo, tem computadores para todos os alunos, as salas são patrocinadas por grandes empresas como HP, Sony. Temos parcerias com várias empresas, como o LocalWeb, a grande maioria dos professores são doutores. Todo semestre a gente é desafiado a usar nossos conhecimentos aprendidos naquele período de estudo em um projeto interdisciplinar. Então, esse projeto relaciona todas as matérias, é uma experiência incrível. Legenda Adriana Zanotto